Então, alunos, eu vou entregar as provas de matemática para a divisão. Aqui está a Timitana. Ah, não, não sei. Você sabe sim. A Mariana, você é feia. Eu não sou feia. Eu sou maravilhosa. Não é nada. E o Eduardo? Eduardo sempre usa o fone de ouvido e ele é surdo. O que você disse? Nada. Ah, tá. A Mariana, a Mariana tem um laço feio. Não fala mal do meu laço. E a Maria, e a Maria não sabe divisão. Ora, eu sei saber divisão. Eu nem preciso de óculos para estudar. Só quero ver o Timitana aprontando. O professor é chato. O que você disse? Nada. Nada, nada. Eu vou chamar o PC principal. Não chama. Vou sim. Guarde o material e vá logo. O diretor PC. Que foi Crocker? O Timitana xingou na escola e falou mal dos colegas. Falou que feio, surdo e burro. E burra que ela não sabe divisão. Ah, eu vou ver a agenda dele. Não pega a minha agenda. Vou sim. Peguei o caderno. Peguei o caderno. E vou escrever duas folhas no caderno. Finge que o acordo da agenda do Timitana é vermelho. Vou escrever todas nas folhas. Para casa. Para casa também. Pronto. Guarda a tua agenda na mochila. Tá bom. Não liga. Vou sim. Alô. Os pais do time, Vicky. O que foi, diretor PC? O Timitana estava xingando na escola? Porque ele chamou a Mariana de feia, o Eduardo de surdo, o laço da Mariana que era feia e a Mariana que é burra que ela não sabe divisão. E até ele chamou o Crocker de chato. O que? A gente vai buscar o Timitana. Tchau, diretor. Tchauzinho. Vrum, 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 vrum. Timi, não acredito que você xingou na escola. Você chamou a Mariana de feia, o Eduardo de surdo, o laço da Mariana que era feia, a Maria que não sabe divisão que é burra e até chamou o Crocker de chato. Vão pra casa e apanhar e fica tchicachico. Vinte e quatro horas depois... Timitana, não acredito que você xingou na escola. Você vai apanhar e ver o que é bom pra tua tosse. Ai, 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 para mãe. Não vou parar. Timitana, troca seu pijama pra dormir. Tá bom. Agora vai dormir na tua cama. Que você já apanhou. Vá dormir.